Música O que você acha que ele faz? Qual o poder dele? Ah, o nome dele? Como eu vou falar o nome dele certo? Você pode inventar o nome qualquer um. A graça é que você não sabe e você vai tentar descobrir. O que ele faz? O que? Não, é o nome e o que ele faz. O poder. O poder? Ele... Jaspel? É, Jaspel. Meu nome é Jaspel. Esse é o Jaspel. Esse é o Jaspel. Eu me lembrei desse personagem. Entendi. Então esse é Jaspel e qual é o poder dele? O poder dele? Deixa eu ver... Mas você sabe? Uhum. Ah, entendo. Aí depois que você chutar eu te explico, entendeu? Ele parece ser um lutador? Não, pode ser, pode ser um lutador. Tá. O nome dele é Jaspel lutador. O nome dele de verdade é Jonathan Jostar e ele tem o poder de transformar a respiração em energia. Isso. Isso. Esse. O nome? É. O Lucas. Ok, o nome dele é Lucas. Tá, vai. Qual que é o poder dele? Qual que é o poder? O poder dele e ele... Ele pela roupa dele assim, parece um tipo um militar, né? Não, pode ser. Não sei se a gente vai ser. Ele é militar. Não, não é não. Ele parece ser um rei, uma coisa assim, parece. Pode ser alguma coisa da mulher aqui. Não pode ser? Uhum. Eu tô achando, não sei, pelo cabelo dele assim, a roupa também. Pode ser um príncipe? Ok. O príncipe Lucas. Lucas, o príncipe. Não pode... Ok. Não, porque pelo jeito, né? Uhum. Tá, o nome dele é Diobrando e ele é um vampiro. Eu acho que é melhor você prestar mais atenção. O nome dele é Diobrando. 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 E ele é o quê? Um vampiro. Um vampiro. Nossa, tão bonito. Né? Qual que você acha que é o nome dele? Pode ser um nome comum também, se quiser. Pode ser qualquer nome? Pode ser qualquer coisa. Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai Alan, tem o jeito de ser o Alan. Tem que ver, quando você vê ele. Só que ele não tem o cabelo, o cabelo dele é enroladinho. Mas, ele todo estilou, todo, sabe? Uhum. Você já faz amizade na hora com ele. Não tem vício nenhum. Ok. Bom, agora... Acabou? Esse é o Alan. O que que ele faz? Ah, pode ser... O lutador. Ok. Então... Alan é o lutador. Alan é o lutador. Ele é o Robert E.O. Speedwagon. Ele é meio que lutador, né? É. Ah, é? Ele é pra com o Jonathan do lado. Ah, entendi. Ele não. Ele não. Ele tem tirouro. Ah, o nome é meu. Não sei. Parece meio alemão, né? Tá vendo, né? Eu não... Tinha o nome alemão, agora não tô me lembrando. Vou colocar a Greta. Greta? Espera aí. Não, não. Vou colocar... É um jeitão assim, sabe? Sim. Né? A senhora faz. Ela... Ela... Ela parece ser tipo uma coisa de igreja, né? Pode ser ela uma... Freira? É... Não parece? Espera. Fala aí no casal, o que é isso? Se falou Greta Freira, ela é a Irina. Pendleton. Ela é uma interesse amorosa daquele primeiro cara lá, o Jonathan. Ah, olha essa pessoa. Ah, que interessante. Esse é um... Parece um senhor, né? Aristocrata... Antigo assim, né? Ou um jogador. Do quê? Não é um jogador assim, mas de cassino, essas coisas. Uhum. Não... Assim... Meio espertalhão. Não pode ser. Né? Tipo assim, uma pessoa... Alguém que ia ser coletado o nome disso no Brasil. Que mal. Isso acontece. Caiu uma pedra em você, né? Ah, que... Eu não sei quem é... É que você já conhece todos, né? Você pode dar um nome pra ele. É... O nome... Tem que ser o nome antigo. Não, pode ser qualquer um, né? É... Vai Marcos aí, vai. Eu acho que é Marcos. Né? Marcos... E ele é o... É o Marcos Governador? Pode ser. Ok. Marcos o Governador. Ele... Falou o nome do Espírito do Água? Ah, é verdade. O nome daquele cara era... Robert... É... Não, era o José Pedro. Ah, é verdade. É o José Pedro. É o José Pedro. Ah, é? É mesmo? Olha... Tá vendo? Como que... Se a gente pensar bem... A gente, né? Consegue... Né? Clarice. Ok. Clarice. Ela faz o que? Ela... Não... Ela é uma pessoa da sociedade, assim... Não é? Talvez. Eu acho. Então... Não é nada disso. Ela é a Lissa Lissa. E ela é que ensina os poderes de respirar e transformar energia. No pessoal dessa parte aqui. Tira um pouco do zoom. Aí, coloca na irmã. É. Então, eu tenho que guardar o nome. Que eu falei mesmo é que é muita gente dela. Porque depois vai parecer mais velha, né? Como é que é? Alice? Alice, Alice é o nome dela. Eu falei Alice? Clarice, né? Clarice, né? Clarice, né? Ah, perto. Passou perto. Olha... Quem é esse aqui? Ai, que interessante, Lucas. Esse aí... É o do mal, viu? A cara dele... Meio bravo, assim, né? Não. Alberto? Alberto. O que é o poder dele? O poder dele... Bruxo? Sim, pode ser. Alberto Bruxo. Ele é aquele cara que apareceu antes. Que se chama de governador, acho. Speedwagon. Ah, que todo assim, né? É. Olha... E aí, tá um pouco mais velho. Uhum. Quem é esse aqui? Esse é aquele lá... Não, esse é novo. Esse é novo. Não, não é? Parece um pouco novo. Cabelo... Esse é o... Ah, daquele filme que parece que as pessoas tem uma orelhinha, assim, que passou... O jeito dele, assim, sabe? Uhum. Christopher? Christopher? É. Christopher? É. Ele é o Cesar. O Cesar, ele é filho daquele cara com a cartola, por exemplo? Ah, eu sei. Com a cartola. É. Aí, as bolhas de sabão dele cortam. Isso. Ah, olha... O poder dele é colocar a energia que a mulher ensinou, a missaliza na bolha. Sei. Bom, qual é o nome dele? Esse aí? Esse já passou na frente? Não. Não? Não, não. É novo. Hum... A cara deles parece sujeito assim. É, eles parecem bastante. Esse é... Poderoso. Deixa eu ver quem ele é. Ai, nem imagino. Hum. Claudius. Claudius. Ok. Claudius. Claudius, o poderoso? Pode ser. Ok. É tanta foto que estão me perdendo. Ok, claro. Ele é o Joseph Jostar, filho daquele primeiro lá, do cabelo azul. Do cabelo azul, né? É, filho dele. Com a Greta. Com aquela... Com aquela... Aham. Nossa lupa. Muito lindo. Isso. Esse eu já sei que é do exército. Isso. A Coca diz, é... O que você acha que é o nome dele? Ele é... Augustus. 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 Boa. Augustus. Você acha que ele é de alguma forma? Tem mentira que fazer alguma coisa? Eu acho que ele é... Tipo... Pode ser coronel, pode ser... Coronel Augustus? É. Pode ser. Aqui. Ele é o Strauhlein. Uhum. Ele... O poder dele é a tecnologia alemã. É, ele tá com... Na verdade, ele tá com essa... Tem cara de alemão mesmo, né? Aham. Se você fosse pensar... As vezes nos filmes... Você vê muitos filmes assim, né? É... Agora eu não tô assistindo que é muito... Desses filmes... Desde antigamente. Uhum. Qual é o nome? O que que ele faz? Esse parece ser o Cigano. Ok. Ok. Ele é o Cigano. Qual que é o nome dele? O Cigano? Uhum. Cigano bem forte. Cigano Igor. Igor é o nome Cigano. Sabia? Igor o Cigano. Tem Igor... Tem... Tem vários nomes que... Ele é de Cigano. Eu já morei próximo... Pessoa de Cigano. Uhum. Aqui, então... O nome dele... Igor não vou falar, né? Porque você já falou. Né? Foi o Fabrício, o amiguinho meu. Fabrício. 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 O Cigano. Ok. É português. O nome dele é o Amu, né? É. Eu acho que esse é o Amu. O Amu. Porém, ele coloca um anel dentro do coração do Joseph. Que se ele não conseguir derrotar ele até o final, ele diz... Fode. Como que é isso? Ele corta. Ah, tá. Mas esse tipo das fotinhos é de jogo? É de... Desenho. É de um desenho. Ah, só de desenho. Uhum. Sobre esse desenho. Quem é esse aqui? É... Parece ser Cigano, né? Não tem. Não tem. Não tem Cigano, né? Só três Cigano. Então, esse... Aí, só esse, né? Isso. É... O nome dele... O Brian. O Brian é o Cigano. O Brian é o Cigano. O Brian é o Cigano. Ok. O nome dele é Kars. Kars. Ele faz a mesma coisa, meu Deus. Também, né? Quem é esse daqui? Esse, esse... Nossa, parece que belo esse. Ele também... O Tador, né? Pelo jeito. Ele é um dos três irmãos. É. O daqueles lá... Ah, então é do mesmo, né? É, também porque ele pode ser um Cigano do outro Tador. É... É... Sandro. Sandro. O Fabrício. O Fabrício. O Fabrício. O Fabrício. O Brian Sandro. É, ótimo. Os três irmãos. Os três irmãos. Os três irmãos. Os três irmãos. O nome dele é... Ei se disse. Ei se disse. Ei se disse. Ei se disse. Dá um curtinho bom de falar também, né? Sim. Eles têm uns nomes assim meio... É que lembra alguma coisa. É... Marcante. Eu gosto também da Coreia. Quando passei. É tão legal no canal dela. Tem história. Tem até historinha que passa. Agora tá na moda isso. Porque é direto. Tá passando vários locais. Eu já sabia que tava na mão dela. E essa senhorinha? Ah esse é a bruxa. É bruxa ok. Olha a mão dela. Ok. Ela é uma bruxa. Qual que é o nome? Bruxa do mal, né? Uhum. É... Bruxa... Deixa eu ver... Eu não conheço o nome assim. Mas qualquer nome pode falar. Pode. Ban... Não. Não. Eu vou falar isso. Não. Só se você falou Corte também. Olha. Essa é... Essa é a Índia. Não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Índia? Inia. Hummm. é só vocês para saber os nomes mesmo, nossa esse dai olha só é tipo fantasma, tipo fantasma é o rei, pode ser, o fantasma é ele, o fantasma é o rei, ele é o espirito dela, nossa é complicado isso é tanto, você vai dar conta aí, quando ele chegar, olha o que é, Marcelo, parece o Marcelo, e o que você acha que ele faz, o que ele faz ai, ele trabalha com o que, jogador, pode ser jogador, isso não ta errado, ele joga o menino da briga de bola, ele é, o nome dele é Kakyoin, ele é Peter, esse é a força espiritual do poder de luta dele, que se manifesta, que modifica como bicho, e essas coisas tem um nome, o que que vem na cabeça quer dar um nome para isso, para essas coisas, é só o fantasma né, é pode ser o fantasma tipo, tipo, na verdade é bem mais complicado, porque esses fantasmas podem se acertar, parece parece um rosto dele, parece uma alienia, tipo assim né, ah, mas é por dragons, dragons, pode ser dragons, ah, é esse ai, ele é o hierophantogrim, o poder dele é atacar a esmeralda pela mão dele, tipo um papa né, o papa, o jeito que o papa tem o, coisa que ele coloca assim, tipo, é o cabelo né, eu digo, mas ele deve ser um, tipo que ele joga alguma coisa, um esportista, é esportista, é é, 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 éangen, é jampierre ponaref, tr cause, a pessoa não sabe nada, né, né, O da direita é ele e o da esquerda é tipo um robô, né? Parece. Mas é tipo um fantasma. Eu não sei se dá para pedir ele, mas isso aqui é uma espada. É tipo de esgrima. Ah, de esgrima. Que luta esgrima, né? Eu acho que luta. Ele luta aqui, é um mortador. Tanger. Ah, nome meio misturado. Assim, né? Uma coisa assim, tem que ser uma coisa meio exótica, estou vendo isso, não é? Tem que se inventar um nome. Tem outra foto dele aqui. Tem outra foto que dá para ver melhor. É bom isso que a gente pensa um pouco. Aí tem que pôr nome nesse também, né? Na verdade é o mesmo. É o Tanger. É, ficou, né? Porque esse, ele é lutador, né? É, ele é lutador. Vou passar para o próximo. Nossa, é bonito esse todo azul, né? Sim. Bom, aquele lá era o chariote... Silver chariote. Silver chariote. Mas como tem não? Bastante. E ele é o espírito de luta do... Ponareff. Do Ponareff. Que é o francês. Que é o francês, né? Exato. Nossa, esse daí... Nossa, parece um pássaro. É um animal, sim. É um animal mesmo, não é? Parece um tipo... águia, né? Uhum. Jambu. E jambu. Nossa. Ele é o pet shop. Olha só. Olha que interessante. A gente tem que escolher, né? Exato. Esse é o poder de luta. O de baixo é o jambo. E o de cima é o cobra. E aquele... Não, mas esse eu já não falei não. Azul. Não, esse é o outro. Esse é o outro. Esse pode ser um... Tem um pássaro muito parecido com ele. Esse pico, assim. Ele fica na terra e na água. Mas eu não sei o nome dele. Você pode pintar com ele. É delicado? É, parece o jeito mesmo, o bico. É como pode pintar com ele. É isso. Flamingo, né? Flamingo. É esse mesmo. Aquele é azul, né? É. Aquele lá é rosa. Não digo bico, assim. Flamingo. E o nome dele é? Hummm. Esse é o mesmo. Nossa, estranho, né? O nome do dezembro. A gente tem que identificar os nomes, né? Leão que é bom, que ele é bom nisso, né, Leão? É... Não sei não. Muito não é complicado, mano. Você pode falar pássaro azul. Pássaro azul. Pássaro azul. Qualquer coisa. Mas esse passarinho é tão bonzinho. Vai, vai pássaro azul, vai. Aqui, vai. Pássaro azul. Vai logo. Você fala nem um pássaro azul, não. Ele é... Horus. Horus. Esse é o ZY, né? Não tem leixo. Esse. Bem bizarro. Estefano. 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 O que que ele traz? Ele... Ele tem algum poder? Ele trabalha com algo? Ele é lutador? Ele é... Eu acho que é lutador. Estefano. Estefano é o lutador? Isso. Ótimo. Esse é o poder dele. Dá pra ver que tem muitos espinhos. Então, é tipo uma floresta, não é? Um lugar assim. Então, você acha que é uma floresta? Eu acho que é. Uma floresta assim, meio estranha. Estefano. Estefano, poder de floresta. É, porque é uma coisa meio estranha ver. Depois tem uns espinhos, né? E um negócio. Ah, eu, hein? O nome original dele é... Joseph Jostar. E ele é a versão velha daquele cara lá. Daquele cara lá. Eu esqueci qual nome que ela deu, mas não vai estar escrito. Eu já esqueci todos esses nomes que eu dei. Já me lembro a metade. Lucas acho que gravou tudo, né? A gente vai mostrar pra você depois do editadinho bonitinho. O Lucas sabe e guarda, né? Está louca aí. Ah, tem o nome do estande dele que era um negocinho roxo. Ah, era... Hamilton Poe. Exato. Que é a floresta. Não calma o nome dela. Calma o nome dela. Brigitte. 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 Isso, Brigitte. Eu acho que é Brigitte. Esse é o poder dela. É... O poder dela. Aham. Mas o que é isso, Lucas? É uma... Está aí. O que parece? É uma, uma... Nossa, mas está estranho a figura. Não tem muito... Passa para o próximo aqui também é. Não tem muita definição, né? Isso aí dá para ver um pouquinho melhor. O que é o poder dela? O que é o poder dela? O que é o poder dela? O nome dela é Maraya. O nome desse poder é Bastard, que é um outro de deuses egípcios. É uma tomada. É uma tomada. Então, eu estou olhando para essa... Olhando aqui, está parecendo... Também tem um tipo de campainha antiga, que era assim, sabe? Parece mais uma tomada. Ele... É, ele pode ser um... Tomar conta lá da... Segurança, talvez? Da turma. Não, não, tipo... Ah, não. Um guarda-cotas? Não. Quando tem aquele que... Tem os índios, né? No teu cacique. Tem um daqueles que tomam conta do pessoal lá. Talvez um guerreiro. Tipo assim, é... Como se fosse um guerreiro, um presidente que é aqui. Tem um guerreiro. É o... O Bolsonaro. O que é? O que é? Ai, estou brincando. Ele é um guerreiro. É o guerreiro. Qual que é o nome dele? É, ele é um guerreiro de um local, de uma triva. Para mim, né? Parece com esse colar aí, esse negócio. O nome dele é... Parece... Tem que ser nome de... Pessoas que combinam com o... O dele... Assim, gente mais morena, não sabe? Ele foi Caíte. Olha que Caíte. O nome dele é Mohamed Javidu. Então, o nome do... 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 Do local. Eu sei até cantar um pouquinho... Que... Do... 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 Do amigo... Do padre do meu pai. Meu pai é um homem alto, imático, lato, laranja, pedeira. Minha mãe que era mulata baixinha, então ficou inspirada. Nossa, mas tá tão estranho! Ele é o poder do guerreiro. Tá parecendo o poder do vulcão, né? Por assim, né? O poder? Ele é do bem, né? Ele destruiu o mal. Ele destrói tudo! Qual é o nome? Nossa, o nome é tipo um pássaro, não é? É misto, né? Não, mas pássaro. Falei muito. Pássaro de fogo? É ótimo. Sei lá, tem uma cor, tudo, né? O poder do guerreiro é o pássaro de fogo. Parece quando o vulcão. Que é o poderoso, que destrói tudo. Ah, entendi. Aí, seu bebê. Exato. E seu bebê, ele tá com olho fechado. Qual é o nome desse bebê? Ele parece ser da Índia, né? O jeito da... Não tem, não? O jeito... Falar o nome, pôr o nome pra ele, né? Rachid. Rachid. Não, é que é isso. Qual é o nome dele, né? É Acton mesmo? Acton. Acho que é isso. É. A gente olha depois de tudo. É que depois esquece também, né? Você fala tantas vezes e depois acaba esquecendo. Esse é o poder dele. Esse é o poder do bebê. Peraí. Você pode falar literalmente o que você deu o nome dele. É, não. Não? Tu me deu mal? Tô ferrado. O poder das trevas. Ah, o poder do bebê é das trevas e... É. Você pode falar literalmente o que você deu. Você pode dar um nome comum também. Qualquer coisa, né? Será? O nome do ser humano também. É. É. Sei lá, do sol. O poder do sol. Uhum. Né? Tem o sol nessa parte. Tem, né? É. Tudo dourado, né? Pode ser. Então ele é o sol? O nome dele é sol? É, põe assim. Só pra... Ele é o Dexter Tim. E o poder dele é entrar no sonho das pessoas. É tipo o Fred Kugel. Ele mata você dentro do seu sonho. Nossa, do... É. Vai pra lá. O que que é esse? Esse... Parece ser um bruxo, né? Pode ser. Você pode dar um nome comum. Pode dar um nome de você, né? Pode ser. Eu, pra mim... Bruxo. Ok. Ele é o bruxo. O nome dele, né? Uhum. O nome dele é... Ah, Sandro. Sandro. Sandro é o bruxo do ar. Esse é o bruxo do ar. Ele é o Dio. É, o Dio. Ele é o vampiro. E o vampiro. Que é aquele lá, né? Exato. Aqui você já passou umas 20 fotos aí. Esse é o poder dele. Exato. Das pedras. Ok. Ele é duas pedras. O poder dele é das pedras. Você tem um nome pra usar? Pra ele? Exato. Não. É... Patrício. 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 Ótimo. Olha isso aí mesmo. Patrício das pedras. Quando você for ler lá, você vai dar risada. Ele é o Zalaro do hoje. É. O poder dele é parar o tempo. Ah, parar o tempo. Ah, parar o tempo. Olhando assim, parece um ursinho, né? Ficando dentro da orelha. Aham. Mas, ao mesmo tempo, diferente, né? Aham. Isso aí deve ser o quê? Fala aí, Leon. Qual que é o nome dele? 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 Ursinho? É. É. Parece um ursinho, né? Ok. Então, ele é um ursinho. O nome dele é? Ursinho. Blau, Blau, Blau. Ok. Ok. Eu lembrei. Não, tem uma música que fala Blau, Blau. Sabe? Ok. Ótimo. Esse é o Winnie. É. Ele é um cachorro. Meu, a orelha é tão estranha, né? Hum. Que é ela? Que é essa mulher? Nossa. Que é essa louca aí? Cheia de estrelinha na cabeça. Qual o nome que você dá pra ela? Ah, bom. Eu sei que eu vou chamar ela. É que eu meio que... Ai, agora eu tento falar nome. Pode. Parece que tá meio... É... Olha, como fugiu o nome da cantora? Anitta. Isso! É Anitta mesmo. É Anitta mesmo.